Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Você sabia que o Corinthians Robson deve 1,3 milhão de reais ao bambu? Detalhe! Ele não é o único, Fotos, R7 do jogo Corinthians, aumentou a dívida que já tinha por direitos de imagem. O balanço de 2022, revelou que o clube deve atualmente 66,7 milhões de reais a 20 jogadores, três agências de atletas, e um empresário. Em relação ao ano anterior, o valor representa um aumento de quase R$ 20 milhões de reais já que o timão só devia R$ 47,1 milhões.